Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Então o próprio Berger, uma vez tentou, falou impossível, me recuso Por quê? Porque os acertos do Ayrton é diferente, é uma direção agressiva Mas dentro daquela agressividade, ele fazia de um limão uma laranjada Ué, mas não está amarga não, porque ele ganhava a corrida e era muito doce Aquela laranjinha, sabe, aquela laranjinha bem doce Aquela, como chamamos, doutora? Laranja lima, pronto Foi uma laranja lima Então, mas, tanto é que na época, você lembra da época das bolinhas de combustível? Você tinha que colocar bolinhas de combustível, lembra, Júlio? Lembro, ó se eu lembro Faz tempo isso, né? Naquela de 80 Na época das bolinhas, o Ron Dennis andava de sunga pelo bote Ele fazia as contas do consumo do Ayrton, andava de sunga e butina no bote Ele fala assim, por favor, quando faltarem cinco voltas, eu vou me trancar no trailer Vocês me avisem quando acabar a corrida Desligava a rádio, a televisão, não queria ouvir Porque era quando, pela lógica, mandavam Einstein fazer a conta Einstein dizia, quando faltar quatro, não tem mais nem oxigênio Imagina combustível E o cara levava na boca Nossa Senhora E o cara levava na boca E fazia virar sócio Então, essa agressividade, assim, você precisa ter e buscar, digamos, um equilíbrio do seu estilo Você tem que ser o seu estilo Para isso que nas categorias pequenas, você vai apurando o seu estilo O que você quer ser um piloto agressivo, ou um piloto que traz mais o carro com você Para fazer, por exemplo, para ficar mais fácil para você O que o Buton faz hoje O que outros pilotos também fizeram em outras épocas Por ser o próprio Prost Quantos ciclos ele ganhou em função dessa suavidade, dessa maneira dele De ter sempre um carro correto, exato, extremamente bem equilibrado Consumo, sabe, carregava sempre com muita progressividade o pneu O Ayrton era outra história Mas era um outro estilo Na verdade, os dois estilos Se o cara for bom mesmo Os dois estilos trazem resultados, né, Diga? Exatamente Só que o mais suave é melhor Porque você tem mais possibilidade O outro você vem mais com a calça na mão Que de repente acaba um pneu dianteiro direito Isso De repente o engenheiro disse Essa gasolina já era, amigão, levanta o pé Sabe, porque agora tem essas coisas Precisa otimizar Então antigamente quando abastecia Um abraço para o gaiteiro Tanto é que na época das bolinhas Não podia, lembra? Não podia É, tinha que ser congelado a 1.700 graus Mandar fazer uma órbita em Saturno Voltar para botar no tanque E aí começaram as companhias E também teve aquela época Que a gasolina era maravilhosa Você tinha mecânicos por dia, né Porque o mecânico Metesse a mão lá no tambor de gasolina Tirava, voltava só um cotó Manja Voltava só o cotoco Porque Aí já punha aquele negócio Do capitão gancho, manja Porque a gasolina Não, mas essa gasolina Temos a impressão que é cancerígena Ela comia o braço dos caras Você lembra daquela Os caras tudo com aquelas máscaras Lembra de Lembrou-se, eu lembro Lembra? Não, se eu pedia Gasolina, cancer, cancer Você está me gozando É isso Para, ela comia o braço dos caras Caiu uma vez no sapato E furou Tava mais plácido, sulfúrico Nossa, imagina a poção Você manja? Não, mas quem der a caveira Não, nem a caveira dava para colocar na lata Porque ela não queria ficar lá Porque ela tinha dois ilíacos E o crânio, né? Não Voava Os dois ilíacos se mandavam E a cabeça também Gasolina era um terror Aí a fia Não, acho que Estamos exagerando no combustível Muito obrigado Aí proibiram Mas quando proibiram Tinha ido 30 para o hospital Só de cheirar aquele troço É verdade Então Os exageros à parte O estilo do piloto É muito importante O piloto defensivo Ele não dá espetáculo Ele é aquele armador Que não aparece para o time Mas ele morde Ele pega o ossinho do cara Ele é o primeiro pro combate Ele fica na frente da zaga Ele municia O ataque Ele não aparece Para a torcida Pô, mas esse pangaré Tá aí Mas é o cara que mais É o Silas Foi o Silas Com grandes jogadores Eu lembro que tinha um no São Paulo O Pintado O Pintado era um inferno O Pintado Eu lembro desse Pintado O Pintado acabava com canela Osso, unha dos caras E não tinha O primeiro combate Era com ele Se passasse por ele Tinha mais três atrás Então era um cara Que não aparecia para a torcida Não joga bonito nada Ele só chega junto Tipo a rapaziada de Gana Manja Chega limando Chega limando Então é assim Você Não aparece para a torcida Mas é o que o Buton faz Ué, cadê o Buton? Décimo quarto Ah, esquece dele Daqui a pouco Lá vem o Buton Lá vem o Buton Lá vem o Buton Por quê? Porque o cara vem com o pneu Com o motor inteiro Com o carro inteiro E está descansado E precisa economizar combustível Exatamente Precisa saber dosar Esse desenvolvimento Então eu procurei Assim Não necessariamente Essa é a verdade Porque eu acho Que você fez uma colocação Maravilhosa Como você não esquenta o pneu Se você é agressivo Você torra o pneu Se você é agressivo Você torra o pneu Ainda mais com esses tipos De carcaça Hoje que existem E a gente vê muito isso Na moto Que é muito mais sensível Né E até aproveitei Essa semana Repassei Tomei uma aula Na Michelin De composto De carcaça Então você vê que Quando você ataca Uma zebra Seguidamente Você não imagina O que vai lá Para cima A temperatura E a carcaça Como fica Porque é um ataque Frontal Um impacto Muito grande Na carcaça É a pancada Que dá Em função da velocidade Você já vem com o troço Porque você dá aquela pancada Na zebra A carcaça Ela espalha Para a carcaça toda Uma temperatura Que vai lá para cima E aí começa A arrancar pedaço Então É assim O Leandro Está muito certo Se o raciocínio Se eles fossem agressivos Realmente eles teriam O pneu muito mais quente E claro Que entre os dois Até O Alonso Conseguia temperaturas melhores Que o Felipe Porque o Felipe É mais suave Para guiar E aí é difícil Porque o pneu Quando ele Custa para levantar A temperatura Não é que ele Não está quente Ele está Mas ele está Fora da faixa De otimização dele Porque esses pneus Têm uma faixa De otimização É o que a gente Estava trocando Uma ideia com vocês Agora com relação A 140 graus É muito Ele começa A cuspir pedaços De acordo com o Burt O ideal é 100 graus Né? Isso Exatamente Nessa faixa Entre 87 88 90 91 Se segurando Nessa faixa Você tem uma Otimização E um desgaste Mais homogêneo Do pneu Então você precisa Fazer essas contas Também na sua cabeça Não Se eu quiser retardar Em mais 3 ou 4 voltas Esse ritmo aqui Está bom O engenheiro te avisa Que está bom Eu vou manter Esse ritmo aqui Suave para esterçar E para carregar Porque quando você Carrega muito cedo Você manda lá No traseiro Quando você esterça muito Você sobe a temperatura Do dianteiro E quando o seu carro Começa a sair de frente Realmente o perigo É maior Porque a temperatura Vai levantar muito mais Então para fazer uma conta Para ficar muito mais fácil Tanto no carro Como na moto É a mesma coisa Quando escapou Já vem escapando A traseira Requer Tração Simples Traseira Neutro Para a traseira Requer Tração Neutro Para a dianteira Oração Como oração Eu digo Reza para diminuir A velocidade E a frente Entrar Porque se no fim Você vai dar Uma porrada Meu amigo Que vai até Bater Então Essa conta Quem tem que fazer É o piloto Não é um engenheiro Sentado lá dentro Ele é que tem que Sentir a aderência Do carro dele Porque quando o pneu Começa O que telegrafa A primeira coisa Que telegrafa Para o piloto É o pneu É aquele Sabe Já fugiu da trajetória Não era aqui Que eu queria passar Por que ele foi lá Já está avisando Que já está perdendo A aderência É um pelinho É Mas é um pelinho É um pelinho Que na somatória Já vai dar Um dois décimos Lá atrás O Edgar Você estava falando Agora do Alonso E do Massa Uma coisa Que os conflados Podem reparar Em câmera on board É que o Alonso Vira mais o volante Que o Massa Opa Bem mais Ele ataca Mais a curva Com mais agressividade O Massa contorna mais Ele contorna a curva Então isso Diretamente Vai no pneu Vai na temperatura do pneu Porque não adianta Você sair com o cobertor E daí Ele sai próximo Sai mais ou menos Ele já sai Mas não sai na temperatura ideal Ele vai atingir Na primeira ou na segunda volta Dependendo da carcaça Pode levar duas Três voltas Ou outros Agora com esse macio Ele levanta a temperatura Mais depressa Só que ele gruda mais Mas também desmancha mais Tem todo Todo o pneu Tem efeito colateral Júnior É Você vê que Entendeu Leandro Então Leandrão Olha Mais ou menos isso Não necessariamente Isso não é nada Não é a verdade Mas mais ou menos Pelo que a gente escuta Os engenheiros Os pilotos conversarem É mais ou menos por aí Tá bom Leandrão Mas eu acho que a tua conta Tá certinha Bom Vamos lá Pro João Paulo Passarelli Prezado Zadalto E grande Edgar de Mello Alguns dias descobri o Auto Racing Estou muito feliz por isso Sou um torcedor sênior Que fui contagiado pelo vírus do Vrum Vrum Quando um amigo Quando um amigo me levou Para ver o Emerson Na Lotus Amarela Amarela É No torcinho F2 Interlagos Acho que em 72 Da Bardal Nossa Eu não sabia Da Bardal Amarelinha É Eu fui contagiado pelo vírus No mesmo ano que ele Mas foi no GP Brasil Aquele que não valeu Pelo campeonato Isso Exatamente O humor de vocês é contagiante E faça um QF1 Fique mais divertido ao escutá-los Comecei no programa de 26 do 8 E até minha esposa está assistindo Morre de rir Que legal João Como torcedor sênior Sou testemunho ocular Vi o Edgar descer de um opalão Interlagos de Mocassim Conforme ele relatou Em programa anterior Sobre a vestimenta que os caras usavam Achei um barato É, mas era isso mesmo Era sapato Mocassim Feito no Adriano Spinelli Na Lameditu Esquina com Augusta Corra no Spinelli Calça azul de algodão Azul clarinha Com uma faixa azul escura Aqui na lateral E uma camisa Lacoste Isso é que eu chamo De gentleman drive Antes da Lacoste Ainda Era uma outra Que tinha Eu lembrei o nome do cara Outro dia Mas já esqueci Mas era Que era o mesmo desenho Da camisa Lacoste Só que tinha um louro Aqui no lugar do jacaré Fred Perry Fred Perry Lembrei Isso é que eu chamo de gentleman driver Cavalheiro mesmo Olha a vestimenta É Todo mundo fala das pingas que eu tomo Mas ninguém vê os tombo que eu levava Viu só Dormia no carro Rapaz Comia sanduva na padaria Ele diz que colocou O Rouge no Google Inspirado Pela ultrapassagem do Weber E apareceu uma foto Dos anos 60 Com o Grand Rio E pasmem Torcedores A beira da pista Em pleno Rouge Coisas daquele tempo Em que se corria De mocassinha E camisa polo É verdade O Grand Rio Era muito chique Aquele cabelo cheio De gumex Tudo pra trás Eu usava gumex Também Você usava Ligar Também quando para de usar Cai tudo Ele é um ácido Sim Porque pra segurar lá o vento Precisava de gumex Que eram os pozinhos Vermelhos Aí você misturava com água Fazia aquela goma Punha num potinho E mandava na Porque a franja Caia no olho E você não enxergava Então você punha tudo Pra trás Ah Até explica Também quando parou de usar Demoliu A barriga Que era de tanquinho Naquela época Virou de lavanderia Manja Aquela barrigona De lavanderia Que a doutora A doutora Tava paciência Que também Ela dorme Na lavanderia Quando ela pode Encostar Pra dormir na lavanderia Isso não é barriga De tanquinho Você tá me encostando Barriga de tanquinho Eu tinha 40 anos Hoje é uma lavanderia Uns 5 a 7 Uma lavanderia Completa Né Edgar Então Lava passa Espuma e lava seco Mas naquela época Era chique Ele diz que Veja tudo de bom Ao Bruno A alegria Que ele está trazendo A todos Apenas por estar Ao volante Imaginem quando Os resultados vierem Mística dos grandes nomes Apenas alguém Por favor Segure a Globo Ô João Paulo Agora você foi maravilhoso Obrigado Obrigado Oremos Oremos Pelo amor de Deus Alguém me segura Tenho muito medo O rapaz Tossil já foi pro Como é que é? Já foi pro Na viagem Não Na estrada Já foi pro Jornal Nacional Jornal da Sete Corujão da Madrugada Ave Maria Não é mole não Ouvi hoje No Globo Esporte Ah Quanto tempo hein Este sobrenome Com capacete Amarelo Numa Lótus Pretinha Você está com saudade Pronto Já começou Estava demorando É duro João Paulo Passarelli Que Deus Sou veterano Mas ela só apareceu No boné Talvez não tenha Fechado a tempo Mas foi possível Ver na entrevista Que o Brandel Fez com ele O de resto E o de resto Após a corrida Então é São três patrocinadores Isso Mas também Deu tempo sim Viu Deu né Deu Algunzinho leva Sempre leva né Sempre leva Não chega Dá a mão Para cumprimentar o bolê Quando abre a mão Já tem que ter Alguma coisa dentro Manja só Senão Senão vai ter o anel Opa Já chama lá O Grosjão Lá Senta aí rapaz Lá tem a Elf por trás Sobre Monza Continua Eurípedes Eu acho que nessa pista Em condições De seco O Alonso irá ganhar Pois é sagrado Para a Ferrari ganhar lá Que bom Sobre o Bruno Eu acho que ele vai ter Sua verdadeira prova de fogo Pois poderemos saber Do que ele é capaz Por enquanto Numa pista mais seletiva Como o Monza No mais Eu gostaria de saber De vocês Que estão no automobilismo Por que tão poucas Empresas apoiam Pilotos brasileiros Em potencial Por que essas empresas Não apoiam os pilotos Desde cedo O que acontece Com os empresários Que parecem Só querer lucrar Sem se arriscar Um por cento Boa pergunta Faça uma mais fácil É verdade Meio difícil É Aí Eurípedes Dá para elucubrar Um pouquinho Né Dá para elucubrar Um pouquinho Porque de repente Digamos Aí talvez Para o empresário Seja melhor Entrar na Plim Plim Porque aí Ele entra Na transmissão Entra no Jornal Nacional Ganha de rebarba O Jornal Hoje Pega o Jornal da Sete O Bom Dia Brasil Né E aí Entra na novelinha De quebra Do que realmente Por essa grana Na mão de um menino Que pode ir longe E ele ainda Tem dúvidas Né Porque não Mas veja Que a característica É parecida Ele responde Não Parecida É um caminhão Cheio de asiático Não deixa É razão Tudo igual Você não sabe O que que é Seriam chineses Japoneses Né Alô Júnior Tá por aí Então É um risco Que de repente Parou Talvez No boom Que vê assim Emerson Piquetsen Aí deu aquele ato Né A coisa talvez Possa ter Perdido Mas Assim Eu acho que Um bom termômetro E eu espero Que ele não tenha Muitas dificuldades Que pra gente Né Em função dos resultados Partindo daquela Daquela velha E querida Fórmula 3 inglesa Que sempre fez Tanta diferença Pra nós Né Quem sabe agora O Filipinho Venha aí E consiga agora Nesse meio tempo Que convite Parece que ele já tem Que ele consiga O suporte necessário Pra fazer uma GP2 Aí Que eu acho Que seria muito bom Ou se de repente Se achar que tá pronto É o Raikkonen Foi da Fórmula Renault Pra um Ué Se já foi um Né De repente pode outro Eu acho que Eu só espero Que o tio Que é do ramo Amir Bem como o pai Mas mais o tio Que é mais envolvido Esteja administrando isso Pra que realmente Ele possa continuar De uma maneira progressiva E aí Nesse momento Conte com o suporte Da mesma maneira Que o Bruno Quando precisou Encontrou Através do AIC Da Embratel E também Acho que de mais Tinha mais uma Né Junior Encontrou o suporte Necessário Pra pagar Esse primeiro pedágio Depois tem 30 anos Pra receber Mas no comecinho Tem que pagar o pedágio Que é o que eu penso Né Eurípides Não Estou 20 anos Fora da Fórmula 1 Mas não deve ter mudado Assim Tanto assim Viu Eurípides Mas de qualquer forma Um grande abraço Pra você E olha Eu Não sei se te conforta Mas muitos amigos Às vezes até me telefonam Bravos Oh Já mandei Meio lá Não lê É que realmente A gente precisa Dar uma filtradinha Né Eurípides Mas Mande sempre Se você é muito bem-vindo Viu E você e todos Os confrades novos Um grande abraço Eurípides Ó Um abração Mas fico feliz Pelo evento Que o evento merece A corrida realmente Foi cardíaca E é como eu disse É Num todo O atendimento médico Nossa Doutor Curuquia Tem sido fantástico Olha meu amigo Tem dado umas escapas Esses troços Andar de pressa É Você chega Fala 285 No final da reta Amigo É A hora que vai no alicate Não tem ninguém em casa Ou ela dobra o guidom Pierre Chofar Deu uma aterrizada Na um Meu amigo Que não foi pra ninguém Não Ele foi Simplesmente Sabe Sabe quando vai fazendo Pegando jacaré Na onda É Já viu que você vem De frente Esfregando A moto foi embora Pra um lado E ele foi parar lá Quase perto da dois Fazendo um jacaré Você vê como vem de pressa Você vê como vem de pressa O troço lá Então Eu estive conversando Muito com o doutor Curuquia Ele me explicou Os procedimentos Entendeu E ele Ele tem O médico Quando é assim Ele é safo No que ele faz Ele tem uns procedimentos Bárbaros São aqueles Cinco itens vitais Quando ele chega no piloto Então quando ele já está No medical car Atrás Ele já chega no piloto Já pega esse procedimento Dessas cinco perguntas Ele já sabe O estado do cara Entendeu Então é impressionante Você vê que o capacete Do menino lá em Brasília Quebrou em Cinco Quatro partes Adalto Nossa O menino O O O O O Simon Lá em Lá em Lá em Brasília O tombo que ele levou No final da reta Do colégio militar Que é a maior regra do autógrafo Quebrou em cima O capacete fez a parte dele Porque se não quebra Tchau Tchau mesmo Tchau Ele tem que quebrar É isso aí Por isso que é bom Você ter um capacete De qualidade Sabe Tem que ser Custa caro Mas é só a cabeça Que está lá dentro Então Júnior Isso foi Foi muito importante Porque Ainda mais com a cabeça Então com relação Sabe É a pupila É o toque Para ver se o cara sente Sabe Como o cara está falando Se o cara está falando bobagem Está falando coisas desconexas Tem um procedimento bacana Você imagina um tombo desse A 250 por hora Você batendo a cabeça Quebrando o capacete Em tantas partes Como é que fica Se não tem essa Essa indumentária Aquele A própria O próprio cupim Aqui atrás Aquela proteção Por dentro da roupa A proteção Nas partes móveis Do joelho O cotovelo Então tudo isso É muito importante O Júnior Não precisa ir longe O Júnior Lembra do Maguila Lógico Lembra Um dia ele se desvumou De lutar com o Holyfield Meu Deus Não faz isso Desce comigo Meu teorico Falou que é para lutar Mas Deixa quieto Porque ele vinha no legal O pessoal aqui Está bandidando uma força Pegava ali um porteiro de boate Pegava ali um chefe Não sei das contas De segurança E ele ia lá Ganhava do cara E estava crescendo Quero é a Holyfield Sai fora Bom Tomou uma boba Ficou com o bracinho Esticado para cima Nunca vou esquecer E sabe quando acordou? Três dias depois Dois Errou por um E quando abriu o olho Dois dias depois Júnior Desligou o transmissor Júnior Sabe quando desliga o transmissor? Acordou dois dias depois Que hora que é a luta Com a Holyfield Como que é a luta? Está louco? Já foi Júnior Ficou um mês e meio Contando peixinho na gaiola Olha a bomba Que ele tomou do cara Nunca vou esquecer Bateu Ele bateu Ele puxava Lembra? Bateu as costas Bateu a parte de trás Da cabeça Nas costas Não Júnior Ele acordou Acordou Dois dias depois Perguntando que horas Ela luta Nossa Sabe Depois Sabe Perguntou se realmente O bonde da ponta da praia Tinha passado no Largo de São Francisco Como assim? Ficou um mês E Júnior Não arrumou mais Júnior Não arrumou mais Você viu que o cérebro é complicado Então Nossa Nesse ponto O trabalho dos médicos O trabalho dos médicos Hoje tem sido sensacional Entendeu? Então é por isso que eu fico Hoje você precisa investir em segurança O seu equipamento realmente é muito importante E o Juliano Está louco Está louco ou tem uma fissura No asfalto Na entrada do S Lá Tem? Tem Tem Já vai fechar semana que vem o autódromo Tem só um evento grande aí Acho que é Da 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 Quatro rodas Uma coisa assim Aí já fecha Vão arrumar correndo Antes do 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 homem vir aí pra ver Do Whiting vir aí pra ver Tem uma fissura muito feia lá Muito feia Que conseguiram Aqui consegue tudo né Sócio Deixa quieto Mas tem sim Não está louco não É Falando em fissura Aquela pista de Baltimore Na Índia Pelo amor de Deus O trio do trem Cortava a pista E tiveram de jogar asfalto Em cima na sexta-feira Os carros pulavam tanto Que os pilotos Que tinham obturação nos dentes Perderam todas É verdade Depois reclamam do AMB Aquele monte de ondulação Não pode ter causado A perda do freio Do Tony Canan No arm-up O qual aliás Só não foi parar em Xangai Porque o carro Porque achou o carro Do Elinho no meio do caminho Deve ter sido É com certeza Mas não Não pode Isso não é novidade não De trilho cortar Em Miami também Há muitos anos atrás 83 Por aí Quando se correu Na cidade de Miami Lá no downtown Já também tinha trilho Que cortava Só que era E o carro esporte Que corria lá naquela época Então não é novo não É que lá Tudo pode Eu acho O que me causa Estranheza É algumas pistas Que a Índia tem andado Que realmente Não dá pra entender Entendeu Tudo bem Fora Eles tem um acordo Bizarro Fora os Estados Unidos Que fora os Estados Unidos Só pode correr Oval Ou rua É um acordo É um acordo É um acordo bizarro Que eles tem lá Com o Bernie Que ainda Não dá pra entender Um acordo desse Mas nos Estados Unidos Onde eles podem Correr onde eles quiserem Pois é Tanta pista boa Não dá pra entender Bom Vocês no programa passado Estavam falando Sobre ninguém fazer mágica Com carros ruins Vi de Ricardo Por exemplo Mas aí veio A grande dúvida Meu filho me perguntou isso O chefe Ou o becão Como só o Edgar Tinha intimidade Chamava assim Dirigiu uma Toleman em 84 Eu acho que era A Hispânia Uma Hispânia Levemente melhorada Ou não Em que ponto do grid Se situava a Toleman Era uma Toro Rosso de hoje Uma Lotus Uma Hispânia E nem preciso lembrar Que a confraria O quanto o chefe Fez chover com aquele carro Nossa Onde ficava a Toleman No grid de hoje Edgar Olha Bem lá pra trás Viu A Toleman era ruimzinha Ela quebrava demais Ela tinha motor Hart Era uma Lotus Não lembro assim Com detalhe Uma Lotus Verde É por aí Isso Não Pior que a Lotus Pior que a Lotus Era mais meia boca Era mais meia boca Entendeu Você vê que o Ayrton Quebrou Quebrava demais Ele conseguiu Acho que Os confrades Pesquisadores Tem mais condições De levantar isso aí Pro Flavião Mas que eu me lembro Eu acho que foi Aquele segundo em Mônaco Mais um terceiro Um ou dois Acho que Na Inglaterra Uma coisa assim O resto quebrava muito Mas ele ainda fazia Umas marchas Chegava em sexto Quinto Uma coisa assim Mas quebrou muito Então acho que tirou Mônaco Teve mais um ou dois Terceiro lugar E no campeonato Se eu não me engano Eu sei que ele ficou Junto com o Mansell Não me lembro se Oitavo Décimo Mas eu sei que Ficaram juntos Ficou Senna e Mansell No final do campeonato No final do campeonato Que a Tolema Ficou lá pra trás Era assim A Tolema Era meio que O carro não era ruim Não Mas a equipe Era meia boca Entendeu Fazia algumas experiências Assim Meia E outra Quebrava demais Aquele troço Então Ele tá falando O negócio do chefe Aí eu não sei lá Que inspiração Que me deu Lá na metade da corrida Quando os foguetes As mil chegar Viam Duzentos e setenta Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta E cinco Montava no freio Eu comecei a falar Estão chegando No S do chefe Meu Deus do céu Chovia e meio Como esse cara É adorado até hoje Que coisa Nunca vi Não, que coisa Eu falava Aí já vem Agora Vou entrar na reta Estamos chegando No S do chefe Contorno no S do chefe Chovia e meio Júnior Que amor Nossa Nunca vi Que coisa impressionante Ficou cravado mesmo Na vida da gente Cravado Não tem Não tem explicação Mas Flavião Obrigado pela força Olha Que eu me lembre Era Entendeu Era um cadeirão É claro Ele fez andar Porque olha Se eu não me engano Acho que andava o Tchecoto Lá Com ele Johnny Tchecoto Que tinha sido campeão De moto Então E isso Tchecoto andava com ele lá Acho que o Stephanie Johansson Também O Stephanie Johansson Era meio que um boca livre Ele testava e chamava ele Para fazer uma corrida Ele fazia Enfim Mas era assim Meio Meia boca Era um cadeirão Mas o chefe se virou E realmente foi o grande trampolim Porque eu acho que A assinatura ele deixou em Mônaco Ali ele assinou E falou É nós Eu digo Ah, falando em chefe Tem uma coisa bem Legal para contar Para os confrados E para você também Anda A gente A gente A gente Colocou Legenda naquele vídeo do Senna Feito pela BBC E aí tem mais alguns vídeos Maravilhosos Feitos pelaquele cara Que todo mundo conhece O anti É É o Harry Calhoja É Calrola Calrola Isso Eu mandei um e-mail Para ele Olha É Sobre um dos vídeos dele Ele Está na cara Que ele é Que ele é fã Muito fã do Senna Também Porque ele coloca Muita 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 Imagem do Senna Nos vídeos dele Em todos os vídeos dele Impressionante Além de um que ele fez Que eu tenho De 40 minutos Só sobre a vida do Ayrton Senna Isso mesmo É maravilhoso Podia ser um filme Para passar em cinema É verdade E ele tem um vídeo Muito, 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 muito bom Um não Ele tem vários E eu mandei um e-mail para ele Se a gente podia legendar Fazer uma espécie de parceria Ele respondeu que sim Que adoraria Nenhum problema E Então Alto Rei Você vai começar a legendar Alguns vídeos dele Nossa Que bacana Agora fiquei feliz Bacana, né Fechamos com chave de ouro Viu o programa de hoje Que maravilha, Junior Agora nós vamos começar a legendar Alguns vídeos dele Nossa O cara é demais O cara é um Claude Leloup Sabe O cara é um fora de sério O cara tem o dom De colocar a música certa Com a passagem certa Levantar a música na hora certa Baixar a música na hora certa Com a imagem É um negócio incrível Desde que o Power me mandou O Horst me mandou Nossa Eu fiquei fã do cara Baixei tudo Que eu já pude baixar dele E assim Avisando para os confrases É rápido Baixa logo Porque a CIA vem E tira É Sabe Os caras Eles gostam de pôr porcaria no ar Quem faz coisa boa Eles tiram Isso Entendeu Então nossa, Junior Parabéns Olha Legal, né O que é isso Gráfico Agora os vídeos do cara É nóis, hein Chefe É nóis, hein Chefe Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Parabéns, viu, Junior Que isso Obrigado Parabéns pra nós Parabéns pra nós